E a galera tá chegando aí, rapaziada. Olha aqui, faixa de campeão, ó. Tem campeão do Paulistinha, tem campeão Liberta, você escolhe o que você quiser aqui. O pessoal tá chegando e o Felipe, o Felipe veio apoiar o Palmeiras e veio trabalhar também, né, Felipe? Vamos na luta aí, ó. Chama, chama aí, ó. Felipe, quanto tá a cervejinha aí, Felipe? Família, escolhia Mistel 3x10, é porque nós é família. 3x10, rapaziada. 3x10, escolhia Mistel, pai, ó. E qual a expectativa aí pra esse Mundial aí? É louco, mano. Vamos com tudo, vamos com tudo. Foco é nesse primeiro jogo, mano. Com certeza, depois pensa, né? É. Pagou o primeiro jogo, vamos, vai com maturidade. Esse ano é nosso, esse ano é nosso. É isso aí, João. Aí, rapaziada, olha aqui, ó. Ó, o Bruno já tá tomando o café da manhã, hein, Bruno. O que que é isso aí pra você estar tomando? Eu sou o tri, eu sou o tri aqui, ó. Respeita. O que que é isso aí, né? Eu sou o cavalinho, eu sou o cavalinho. O cavalinho é o uísque? É, cara. É o uísque puro? É o café da manhã, né? O que é a expectativa pra esse Mundial aí? É o chutezinho. É o melhor pra cima lá, um bruxo. Vamos ver que tá o Chelsea lá no truque, né? Primeiro eu tenho que ganhar o primeiro jogo, né? É o primeiro jogo, né? Aí depois... É o total pra cima do Chelsea, né? É nóis. Valeu, Bruno. É, o Bruno, ó, me arranjou uma brejinha aqui, rapaziada. Pra começar o dia daquele jeito, né? Essa empresa de gamba, filha da puta, eu te sigo em todas as partes. Alô, Palmeiras, sempre vou te amar. Porco, canta comigo, nessa campanha eu quero sempre estar contigo. Nós estaremos de coração, a mancha verde quer ver você campeão. Não importa o que diga, essa empresa de gamba, filha da puta. Não importa o que diga, essa empresa de gamba, filha da puta. Defesa que ninguém faça, filha da cante de raça. Torcida que canta e vibra o nosso ao viver de Deus. Quem sabe ser brasileiro, você ganha a sua vida. Palmeiras, 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 Palmeiras. Palmeiras, Libertadores, Libertadores, eu sou Cris. Brasileiros é o que falar. Xeni é o canário, o que é outro patamar. O que é outro patamar. Xeni é o canário, o que é outro patamar. Xeni é o canário, o que é outro patamar. O que é isso? O que é isso? Vamos fazer a famosa corridinha da sorte. A última vez deu certo e vamos fazer de novo essa corridinha. A última vez deu certo e vamos fazer de novo essa corridinha. É o campeão dos campeões verdão, querido, do coração. É o campeão dos campeões verdão. Vamos empurrar, vamos empurrar. A última vez deu certo e vamos fazer de novo essa corridinha. É o campeão dos campeões. 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 Aqui da TV Alviverde, como você chama? Altobelli. Altobelli aqui. Qual é a expectativa para o Mundial? Ser bicampeão. Bicampeão. E quer dar um palpitinho para esse primeiro jogo? Cara, o primeiro jogo acho que vai ser difícil. A gente tem que pensar no primeiro, né? É, passar pelo primeiro. Acho que vai ser difícil, mas a gente ganha de 2x0. 2x0? 2x0. Essa vez pela viatura da polícia, mas faz parte, né? Quis empurrar ali o ônibus do verdão. E é isso aí. Bom, espero que tenham gostado aí. E fiquem ligados aí que vai ter muita coisa aí até o jogo de terça-feira. Não deixa de se inscrever no canal, ativa o sino, né? Faz tudo o que tem que fazer aí, porque vai ter react, vai ter muita coisa boa aí no canal. Valeu, rapaziada. Grande abraço. Valeu, rapaziada.